História dessa cidade que nasceu à beira-mar E nela um povo indígena vivia sempre a pescar Acontece que os indígenas é que eram os verdadeiros moradores Anteriores brasileiros Eram homens e mulheres que chegaram aqui primeiro E os que chegaram primeiro Com sua época e vez Aqui andaram e comeram e guerrearam tanta vez Foram dia dominados pelo povo português Mas a cultura nativa resiste pro nosso bem Pois os índios nós herdamos muitas coisas que convêm E até este belo nome é indígena também Maca é macaba doce Maca é macaba doce Outros autores, porém, dizem que assim não é Pois o verdadeiro nome da vila de Maca é Surgiu como o rio dos bagas que os índios chamam Miquiê Ô Miquiê Miquiê Maca é macaba doce Miquiê, macaba doce Miquiê, macaba doce Miquiê, macaba doce Miquiê Miquiê Maca é macaba doce Da aldeia dos goitacazes eram esses arredores Os povos que aqui moravam como grandes caçadores Viveram em três rechinhas eram exímios corredores Porém sempre apareciam das bandas do Cabo Frio Bravos homens arredios Atacando os goitacazes com coragem e muito brilho Muito brilho Mica é macaba doce Maca é macaba doce Maca é macaba doce Maca é macaba doce Miquiê Maca é macaba doce Macaé já foi chamada Princesinha do Atlântico Cidade clara de luz Divina como num cântico Capital do ouro negro Nesses nossos tempos quânticos A igreja de Santana Foi a edificação Inicial de Macaé Pela localização Pois topograficamente Garantia proteção Mas por ser berço de mar Terra de muitos amores Sempre surgiam piratas Roubando navegadores Muitos crimes e devassas Que espalhavam muitas dores E por isso nesta época Por ordem do imperador Mandou-se então construir Este forte protetor E em 1613 Sua construção começou O forte Marechal Hermes Bem cumpriu sua missão E assim fez exemplo De luta e determinação Sendo hoje segurança Para o bem desta nação Foi então que a nossa vida Atingiu maioridade 1813 Fez-se a natalidade Dia 29 de julho Macaé virou cidade Dois pedros imperadores Livros dizem que assim é O primeiro todos sabem Gostava muito de mulher E namorava escondido Nas praias de Macaé Talvez Dom Pedro II Não tivesse tanto amor Pelas nossas cercanias Um lugar de muita dor Inclusive de um crime Planejado com terror Freguizia Carapibus Uma família inteira Foram de achacinada Da mais cruenta maneira Sem ao menos permitirem A clemência derradeira Mota Coqueiro foi preso Sem nem mesmo protestar Ele e mais alguns escravos Nem quiseram interrogar Pois o povo já pedia Para os culpados condenar Mota Coqueiro, porém Até o fim da prisão Sustentou ser inocente Sem dizer contradição Mas os jornais atiçavam A ira na população Num julgamento apressado Os juízes por inteiro Pra agradar opinião Atuaram em destempero Pois condenaram a morte O ilustre Mota Coqueiro Ao pé da forca, porém Um dia a lenda dirá Que uma terrível praga O condenado lançará Por cem anos O progresso não verá A polêmica da época E sua repercussão Fez surgir muitos protestos Por quase toda a nação Chegando na capital Chamou logo a atenção E após estudar o caso Com calma e paciência Dom Pedro, enfim, decidiu No futuro, a clemência Cumprirá em novos crimes Informar a jurisprudência Foi assim que aquele crime Figura no magistrado Sendo hoje em todo curso De direito estudado A última pena de morte No país executada Nunca se soube, porém Se a tal praga funcionou E a fera de Macabu Na memória que ficou Mas verdade é que a cidade Por muito tempo estagnou Agora muito atenção Porque nesse meu cesteto Escrevo de plantas mortas Animais e esqueletos Que após milhares de anos Soltam gases sufuretos Não se espante, cara amiga Se neste simples folheto Falo de coisas estranhas Como orgânicos gravetos Que por um processo químico Viram hidrocarbonetos É que o combustível fosso Tem a ver com essa cidade Que o petróleo descoberto Com tanta engenhosidade Fez Macaré no Brasil Ganhar popularidade Popularidade Cheguei nos caraibas E após estudos fizeram Grande porto na Imitibá Imitibá E esse porto hoje é muito famoso Aliás, pois ali embarcam homens Mulheres eventuais Construindo esta potência Que se chama De plataformas longínquas sai a riqueza do oceano Primeiro o gás natural O propano e o butano Depois milhões de barris Explorados todo ano E aproveito agora aqui Para enfim homenagear Aqueles que tristemente Se ausentaram de seu lar São mártires do progresso Que morreram em alto Neste cordel prosseguindo Vou falando com amor Que a evolução tecnológica Tem o seu viés de dor Essa moeda tem dois lados Da beleza e do ouro Pois Macaê também viu Coisas boas se acabando Muitas árvores morrendo Rodas praia se estreitando A violência que tampeia E as mazelas aumentando Minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha, minha Pois há muita poluição Muito trânsito caótico E com tantos estrangeiros Fez-se um povo poliglótico E tanto estresse que nos faz Cada vez mais neurótico Minha, minha, minha Minha, minha, minha Alguns dizem que assim é De uma forma natural O progresso sempre traz Lado bom e lado mal Pois no homem sempre existiu Convivendo bem o mal Bem o mal, bem o mal Compreendo esse argumento Porém faço objeção Pois que de tudo se pode tirar Alguma lição O importante é preservar Deus do amor no coração E o amanhã só Deus sabe Como diz o nosso povo Não se faz novo começo Pintinho não volta pro ovo Mas podemos hoje fazer Quem sabe um futuro novo Vou ficando por aqui Quero a história preservada E homenageiro ao final Nesta singela atoada O nome do nosso ilustre Antônio Alva Esparada Terminando vou-me embora Vou-me embora ainda não Se eu tivesse ido embora Eu não tava aqui mais não Malacaé Macaba doce Macaé, macaba doce Macaé, macaba doce Macaé, macaba doce Miqui é Macaba doce Miqui é, macaba doce Miqui é, macaba doce Miqui é, macaba doce Vou rimar devagarinho Continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Vou rimar devagarinho, continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Vou rimar devagarinho, continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Recado de Tonito ao povo letrado e iletrado Alberto Figueiredo Pimentel, pra sempre deve ser lembrado O pai dos contos da carochinha, importante, macaense Pra sempre preservado, pra sempre lido e contado E aqui no Historiarte, muito bem representado Macaba doce, piqui é, macaba doce, piqui é, macaba doce, piqui é, macaba doce Vou rimar devagarinho, continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Vou rimar devagarinho, continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Vou rimar devagarinho, continuar mais um pouquinho, prosseguindo esta canção Feliz com homenagem ao seu irmão Feliz com homenagem ao seu irmão Eu sou surda Feliz com homenagem ao seu irmão Felicíssimo E eu, Gisele Souza